Música Se eu tivesse que encontrar uma palavra para falar de 2018, essa palavra seria reencontro. Dos seis anos de Programa Fôlico, 2018 foi marcado por reconexões e reflexões. Em janeiro, reencontrei o RJ, para dar início aos trabalhos. Todo ano, meu ano começa no Rio. Sei lá, eu acho que a energia carioca me contagia e motiva para o que o ano me reserva. Voltaria mais três vezes para o Rio em 2018. No universo do YouTube para a corrida, sou mais do Rio do que de São Paulo, vocês sabem, né? Em fevereiro, canariei. Na Transgrã-Canária, voei o drone nas dunas de Maspalomas. Vivi a primeira ultra em ladeira abaixo da minha vida. Corri no leito de um rio seco e tive medo de perder o ano torcendo o pé nas pedras do percurso. Mas, meu santo é forte. A primeira do ano acabou sendo deslumbrante. E eu terminei inteiro. Abençoado. E pela segunda vez, reencontrei Jerusalém. Atravessei as portas da cidade antiga no quilômetro 21 da Maratona. Arrepiei em cada passo do percurso. Coisa espiritual mesmo. Jerusalém causa isso nas pessoas. Vai além do que a gente pode compreender. De quebra, conheci uma lenda e fiz amigos verdadeiros. Nada melhor do que isso. Nada. Das ruínas de Massada, para os palácios da rainha. Abril guardaria dois momentos especiais demais para o fôlego. Londres seria a cobertura mais bonita de 2018. E a Madeira seria a maior frustração do outro. A meta do semestre acabaria no curvo dos estanquinhos. Com três graus negativos, depois de seis horas de chuva na cabeça. Tive medo de morrer de frio. E pensei na família para abandonar a prova. Um dia eu volto, quem sabe? Volto sim. Um dia não. Em breve. Maio foi louco, cara. Os caminhoneiros pararam. Fui convocado de última hora para o Ironman. Descobri um novo esporte. Ou seriam três? Perdi a viagem de dez anos de casado com a patroa para Noronha. Mas ela não perdeu a chance não. E foi sem mim mesmo. Corri nas ruas do Brooklyn. E pirei no cemitério mais lindo do mundo. Corri na chuva, peguei a pneumonia. No Rio, ainda estava doente. Mas fomos para o desafio. Meia ao lado do meu filho. Inesquecível. E a maratona em mais de cinco horas. Correr no pelotão de trás é pica demais. Corri na Ilha do Amor. E terminei o semestre no costão, ao lado do meu ídolo. Ele que me entregou a medalha. E eu não tinha bateria para gravar o momento. Que raiva de mim mesmo. Segundo semestre começou do outro lado do mundo. Com uma velha conhecida que se tornaria uma amiga para a vida toda. Debs é a minha versão de size. Em Tóquio nós ligamos o turbo no evento da Nike para lançar o tênis que seria o melhor do ano. Por fim, não havia outro lugar para Debs que não fosse as câmeras do forno. Correndo com a cabeça, viraria o quadro mais engraçado de gravar de disparado. E um dos mais populares do canal. Monte das Gameleiras, Pedra da Boca, conheci a Borborema Potiguar e já emendei para o trino 100 km do frio. Reencontrei Caruaru e em Garanhuns vivi o desfecho do maior desafio do ano. Uma centena de quilômetros sozinho. Com 35 graus na cabeça. Teve miragem. Teve exaustão. Parceria e desabafo na maior prova do ano. Momento mais bonito do fôlego em 2018 sem a menor sombra de dúvida. Prova que entrou para a minha lista de as mais importantes da vida. Agosto ainda teria a muralha com o Mano Enzo e a patroa me deixando para trás. E no montão do fim do mundo eu tive que mudar a distância por conta da segunda pneumonia de 2018. Algo ia mal na minha imunidade. Reencontrei a Patagônia Chilena. Era para ser assim, 21 km. Mas foi 42. Uma semana antes de Berlim. Resultado? Cheguei na capital alemã, Aos Cacos. Mas completei a minha maratona número 70. Em cada quilômetro da prova eu lembrava da minha prova mais rápida da vida. Feita ali mesmo, 5 anos antes. Reencontrar Berlim e rever o passado me fez constatar que algo tinha de mudar. Já não havia mais prazer em se arrastar da lagada até a chegada. Era hora de reencontrar o meu melhor. Nos Açores, virei espectador e repórter. Adorei conhecer as lindas. Me senti em casa. Foi lá, em meio à natureza exuberante da cratera do Faial, que eu decidi que era hora de trazer o Projeto Bossa de volta. Aí começaria a aventura mais ambiciosa da história deste programa. Mostrar meu dia a dia em formato reality. E ainda me propor um objetivo do qual eu estava anos luz de distância. Correr uma maratona abaixo de 3 horas e 10. Aos 42 anos, pesando 86 quilos e com uma lesão seríssima, o Projeto Bossa parecia mais um devaneio de alguém que um dia foi rápido. Mas aos poucos foi se tornando mais factível. Veio o Porto pra provar que sim, há chances reais. Entre a briga que venço um pouco mais a cada dia contra a balança e os treinos de força que são cada vez mais fáceis de ser executados, percebo que o ritmo está voltando e a esperança se renovando. Reencontrar a minha forma é a melhor parte deste ano. Estou cada vez mais envolvido com este reencontro em particular. O difícil se tornou desafiador e o sonho começou a virar realidade, projetando o que pode ser o ano mais importante da história do Fôlei. Então, que venha 2019, meu companheiro e minha companheira. E que ele nos traga momentos para serem celebrados, revividos na memória, reencontrados no futuro. Um feliz ano novo pra você. Obrigado por nos dar alguns minutos do seu dia todos os dias. E vamos pra cima, velho. Um pé na frente do outro. Em busca da maratona perfeita. E vamos pra cima, velho. E vamos pra cima, velho.